Aqui fica a entrada do bairro Vila Esperança. A polícia militar, no final de semana, acabou gerando uma ocorrência nesse lugar. O que aconteceu? A polícia militar estava em rondas, na Avenida Universitária, quando avistou aqui, na entrada da Vila Esperança, um motoqueiro. O motoqueiro, ao ver a polícia militar, ele tentou empreender fuga, mas logo depois ele acabou desistindo. A polícia, então, encostou a viatura, desceu e foi conversar com o cidadão. E aí, eles acabaram reconhecendo. Trata-se de Matheus Lima Clemente. O Matheus, ele já é velho conhecido da polícia militar. Só de BOs, ele tem mais de 25, por vários delitos que cometeu. A polícia, então, acabou abordando o Matheus e fez uma revista minuciosa nele aqui, nesse local. Mas aqui, no local, não encontrou nada. Mas a polícia militar tinha várias denúncias que o Matheus andava armado aqui no bairro Santa Luzia. Aqui nessa região, Vila Esperança, Santa Luzia, aqui próximo desse local. O que a polícia fez, então? Começou a questionar o Matheus sobre a questão de onde ele morava. Aí o Matheus ficou naquela, eu não sei, estou esquecido, não me lembro agora, estou nervoso e não sei o quê. Mas a polícia, através de informações com outras pessoas, acabou localizando a casa do Matheus. Se dirigiram para lá. Chegando lá, estava uma pessoa dentro da casa. Essa pessoa era a madrasta do Matheus, que no momento ela estava fazendo limpeza na casa. E falou para a guarnição que ela frequentava a casa do Matheus uma vez por semana para fazer aquela limpeza legal e bacana para ele. E a polícia, então, pediu autorização para a madrasta para poder dar uma olhadinha ali no quarto do Matheus. E aí entraram. O Matheus ficou na viatura, os policiais entraram. Quando entraram no quarto do Matheus, começaram a dar uma olhadinha. Embaixo do colchão, imagine o que tinha. Um revólver calibre .32 não estava com munição, mas a numeração estava raspada. Aí os policiais saíram de lá com a arma na mão, foram conversar com o Matheus. O Matheus disse que não sabia de onde que vinha a arma, isso, aquilo, aquele outro. Mas no final das contas, o Matheus acabou confessando que a arma realmente era dele. Então, as denúncias que a polícia militar acabou recebendo através do 190, naquele momento passou a ser verdade. Porque os policiais já haviam recebido várias denúncias de que o Matheus andava armado e mostrava a arma para muitas pessoas aqui da região. Ele acabou sendo conduzido à delegacia de polícia e o plantão, o delegado de plantão, acabou fazendo o flagrante e encaminhando o Matheus para o presídio Santo Augusto. Agora, cabe saber se na audiência de custódia o Matheus vai ser liberado ou não. O Matheus, mais uma vez eu repito, tem mais de 26 boletins de ocorrência contra ele. Nos boletins de ocorrência, tem várias passagens, mas muita coisa mesmo. Desde furto, assalto, enfim, tem uma série de broncas aí que o Matheus cometeu não só em Criciúma, mas em outras cidades vizinhas também. Então, mais um bom trabalho da polícia militar. Guardição avistou, parou, revistou e levou para a delegacia de polícia. Entregou junto com a arma.